E o TSR retoma hoje o julgamento das ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação no dia 7 de setembro do ano passado. A análise do caso foi suspensa na semana passada depois de três votos. O Corredidor-Geral da Justiça Eleitoral e Relator das Ações, o ministro Benedito Gonçalves e dos ministros Raul Araújo e Floriano de Azevedo Marques. Benedito e Floriano votaram a favor da condenação do político e Raul votou contra. Agora o julgamento será retomado hoje à tarde. Esse julgamento está analisando ações de investigação da Justiça Eleitoral, as AGES, que foram apresentadas pelo partido PDT e pela então candidata à presidência no pleito de 2022, Soraya Trunic, do União Brasil. Elas apontam uso ilegal de bens materiais e imateriais e de servidores da União, caracterizando o desvio de finalidade eleitoreiro. O ex-presidente é investigado pelas comemorações do bicentenário da independência, que foram feitas no dia 7 de setembro do ano passado. Ele é acusado de suposta prática de abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação. O caso volta a ser analisado hoje à tarde, com a apresentação dos votos da ministra Carmen Lúcia, do ministro Cássio Nunes Marques e, por último, do ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É isso, colocar o Bandeira nas costas, fazer discurso no 7 de setembro é proibido. O Bandeira nas costas, fazer discurso no 7 de setembro é proibido.